Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, tô trazendo o oi, hoje aqui tá indo embora essa madrugada, o Ivan, o Ivan, que dia que você chegou Ivan? Cheguei dia 24. Ah, então você chegou junto com o Max, né? Eu saí de Caçapava dia 23, 22, né? O Ivan é de Caçapava, tá gente? Tá indo aí um baita profissional, eu vou deixar o telefone de contato do Ivan na descrição e no vídeo aí, pra todo o pessoal de Caçapava e cidade próxima aí que o Ivan possa atender, precisar de serviço, de martelinho, aqui não tá indo, apesar de ter formado agora, tá um baita de um profissional, tá saindo muito bem, graças a Deus, saindo muito bem mesmo, então se você quiser conhecer o trabalho do, quiser conhecer o trabalho do, do, do Ivan, faça uma visita pra ir lá, eu não sei direito quais são os, quais são os projetos deles, se ele já vai chegar, já vai montar a soficina, se ele vai atender de livre, o que for, mas eu sei que se você entrar em contato com, com ele, só tenho certeza que ele vai te atender lá e vai te atender com a melhor, com a melhor qualidade de serviço possível, que é do jeito que ele tá saindo aqui, tá? O Ivan, eu só queria que você comentasse aí se você foi bem atendido, se você foi bem recepcionado aqui, é, é, se o pessoal aqui foi legal com você, se você se gostar, aceito, e falasse, é, as cidades próximas lá que você possa atender, porque eu vou deixar o seu telefone aí e eu vou, e eu vou publicar isso dentro da sua região ali, tá? Tranquilo. Ah, bom pessoal, primeiro que assim ó, quando eu defini, em fazer um curso de matéria diurno, né, que sempre me identifiquei com carros, né, esse tipo de trabalho, né, a gente pesquisa muita coisa, né, pesquisa pessoas, principalmente pessoas que fizeram na instituição, né, seja a que for, né, se vim online, enfim. Você chegou a conversar com algum ex-aluno meu? Conversei com o Eloy. Ah, o Eloy e o Ganso. O Ganso é de Santa Rosa, né, sim. Cara, então assim ó, eu pesquisei alguns, né, mas assim nada de bem superficial, e aí comecei a correr contato, comecei a correr atrás de pessoas que tivessem feito o curso aqui com o Marcel, né, e foi quando eu cheguei aqui, liguei pra ele, a gente conversou um tempo aí, né, Marcel? Até passei uma situação complicada aí, familiar, já era pra ter vindo, né, há mais tempo, e acabou se estendendo. E aí cheguei no Marcel, né, através de falar com outros ex-alunos aí. Cara, cheguei aqui, fui muito bem atendido, né, o treinamento super indico, né, excelente. As pessoas aqui, tanto o Marcel, quanto o Anderson e o Léo, né, tá, são excelentes pessoas, dão total apoio, total suporte pra gente, né, então assim ó, são pessoas do bem, né, acima de tudo, confiáveis, mas eu super indico, né, quem tiver aí a fim de fazer um treinamento, o curso de martelinho de ouro, acho que aqui é o lugar, né, porque são aí praticamente 250 horas práticas, né, né, que trabalha diretamente no carro. Você ficou quantos dias no capu, Ivan? Fiquei cinco dias no capu, né, fiquei cinco dias no capu. E vinte e seis dias trabalhando. Isso. Eu vou colocar algumas fotos de ar amassado que o Ivan fez aí durante o treinamento, né, só pra vocês verem. É, e, cara, a escola te dá alojamento, te dá toda estrutura que tu precisa, né, pra te fazer teu treinamento tranquilo, né, e só tenho a agradecer, Marcel, pela ajuda aí, pelo ensino, né, que eu tenho certeza que, além de um excelente profissional, como pessoa também, né, eu melhorei bastante, acredito eu. Tenho certeza, absolutamente. Né, porque a gente convive com muitas pessoas de todo lugar, né, então tu... É cada um com uma... com costume diferente, com pensamento... Exatamente, então às vezes a gente acha que as coisas estão ruins, ou então tu tá com... Sim, e deixa eu te falar uma coisa que eu falo muito com o pessoal, é, a gente só melhora, a gente só melhora como pessoa, né, quando a gente começa a entender as outras pessoas, porque a gente tem uma mania, o ser humano, ele tem mania de querer que as pessoas sejam iguais a nós, né, eu quero que você seja igual a mim, não que eu... que eu me adapte com o seu jeito. Então isso não é crescimento, porque isso é fácil, eu estar num lugar e querer que todo mundo pense da minha forma, isso não é crescimento, a gente cresce quando a gente vê uma diversidade de pensamentos diferentes e sabe lidar com aquelas situações diferentes. Então isso é um crescimento, e isso eu vejo que tem muita gente que quando termina aqui, né, sempre fala sobre isso, é uma... cada um tem sua particularidade, então tem realmente... existe muito aprendizado aqui, não é só aqui não, qualquer lugar que a gente trabalhe com outras pessoas, isso ensina muita coisa a gente, que é muita coisa da vida mesmo. Às vezes coisa que a gente reclama, né, que acha que tá passando por um problema assim assado, você convive com uma pessoa e vê que a situação dele é muito pior do que a sua, então você acaba vendo que a sua situação não era igual você tava pensando, não. O que que tem... e como a gente vê também as superações, né, a gente acaba aprendendo também através dos desafios e dos obstáculos que as pessoas passaram, como eles venceram, como eles encararam as situações, isso é muito bom. É, e colocar como meta, Marcelo, que nem assim, quem eu falei, comentei com o tio a gente conversando, pra gente se deslocar, cara, são praticamente 2 mil km, né, você tem 2 mil km, né, então é longe, eu tenho uma família, né, que tá me esperando lá, e aí tu sair pra ficar esses 30 e poucos dias aí fora não é fácil, é o suporte que você tem que deixar lá, é um sonho, uma meta que a gente tem, né, todos os alunos tem e eu não sou diferente, então, mas assim, pessoal, aí tem que... venham pra cá, né, venham pra escola aqui porque não vão se arrepender, né, vão ser muito bem recebidos e pessoal aí é excelente. Mesmo de você tendo viajado esses 2 mil km, acho que você precisa entender o seguinte, nada na nossa... tudo na nossa vida, que a gente também não passa uma dificuldade, se a gente for pensar só em facilidade, só da forma mais fácil, você não cresce, então, isso tudo que você passou e agora, você pode contar, isso vai te dar história, porque a sua trajetória tem história, quando alguém chegar e falar que você aprendeu as coisas fáceis, você vai falar assim, fácil, né, eu viajei 2 mil km, eu tive problema, eu batalhei, eu deixei filho em casa, deixei mulher em casa, então, não vem me falar que a minha vida foi fácil, não, não vem me dizer que foi sorte, né? Exatamente, então, isso, sinceramente, Ivan, isso é muito legal, você ter história pra você falar, até pro seu filho mesmo, ó filho, É uma motivação, né? É, você tá desistindo, enquanto você era pequeno, papai tava lá com um monte de marmândio lá, dormindo junto, é, 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 tava longe de casa, teve que deixar vocês pra quê? Pra eu buscar um futuro melhor pra vocês, então, você acaba sendo inspiração, tanto pra sua família, quanto pro seu filho, por isso que a gente tem que saber lidar com essas dificuldades, que essas dificuldades, essas barreiras, a gente acha que no começo é barreira, mas não é nada, isso é justamente pra fazer a gente crescer, pode ter certeza que você tá voltando a uma pessoa completamente diferente, é, é, esse mês que você ficou fora, né, melhora até o seu amor com a sua família, porque você viu agora o que que é longe de ficar dos seus, como que é difícil ficar longe dos seus filhos, você viu como que é difícil ficar longe da sua esposa, e, às vezes, quando a gente tá junto, junto, né, a gente não entende quanto amor, a gente tem quanta falta essas pessoas fazem na nossa vida, a gente precisa, às vezes, se distanciar um pouco, né, só pra entender a importância da família, isso é muito bom. Exatamente. Pessoal, eu só vim aqui só pra poder deixar esse depoimento do Ivan aí, né, e mais pra poder deixar o telefone aí dele, pode procurar, porque o Ivan tem certificado de Instituto Marcel Dias, pode ter certeza que o que ele fizer, a gente assina aqui embaixo, tá bom, gente? Fica aí, quer com Deus todo mundo aí, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.